E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje esse mais novo aqui, visual noturna aqui, da Vision King, beleza? Como vocês podem ver aí, ó. Testei ele, a qualidade dele é muito boa mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo aqui, ou aqui, o vídeo dele pra você estar vendo aí, tá? Ou até mesmo no final, posso estar deixando o vídeo pra vocês verem aí. Ele tem dois modos aqui, que é de foto e vídeo. Tem até três vezes de zoom digital, beleza? Aqui você vai fazer, tirar foto e iniciar o vídeo. E aqui no IR, você vai, você tem três níveis de luminosidade, que é da lanterna aqui, ó. Baixo, médio e alto, tá? Pra baixa distância, pra média distância e pra alta distância, beleza? Longa distância. E ele pega quatro pilhas recarregáveis. De preferência recarregáveis, porque ninguém aguenta tá comprando pilha, né? É... Comum. Eu uso recarregável. Quatro pilha A. Ajuste de foco aqui. Ajuste de foco. E ajuste de foco, beleza? É... Não tem muito mais coisa pra falar sobre ele. É só isso mesmo. Tem um cartão de 32GB aqui. Que ele suporta até 32GB. Tem as alcinhas aqui pra você prender no pescoço. E tem a telinha aqui de 680 pixels, beleza? Eu vou deixar aí agora pra vocês tirarem as suas conclusões aí. É... Pelo vídeo que eu fiz dele, tá? A minha opinião é que a imagem dele é muito boa, tá? E o link vai tá aí na descrição, beleza? E quiser comprar com o mesmo comprador que eu fiz a compra. Eu vou deixar aí o link na descrição, beleza? Até o próximo vídeo aí. Fica com o vídeo aí que eu fiz dele durante a noite. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo. Fica com o vídeo.